Vamos ao nosso quadro Olho no Olho, um evento voltado ao atendimento de pessoas com diabetes realizado em Goiânia, foi destaque no comentário de... é o destaque no comentário de Rosenval Ferreira. É importante destacar o sucesso do mutirão do diabetes realizado no último sábado no Teatro Rio Vermelho. Quase 3 mil pessoas foram atendidas de forma extremamente profissional. Como diabético que sou, participei do evento e fui gratificado realizando em poucas horas exames que normalmente levariam semanas para serem feitos, mesmo pagando caro. De forma atenciosa, foram identificados ali centenas de pacientes, de pais e família, hein? Que estavam prestes a enfrentar complicações graves como cegueira, amputação dos pés, entre outras. Sem ter noção da gravidade de sua condição. Em nome da doutora Luciana Barbosa Carneiro, responsável pela organização deste evento, eu parabenizo as centenas de voluntários que tornaram este evento um grande sucesso. O diabetes é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes, quando a pessoa descobre ou percebe, já está avançado. Então, acompanhe, monitore, participe de eventos, faça pesquisa, estude, cuide da alimentação e da atividade física aí para você ter qualidade de vida. Obrigado.